Então, minha gente, hoje, segunda-feira, estou em Praia Grande, São Paulo. Vou conhecer um pouco do litoral de São Paulo, né? Fazer um turismo aí pelo litoral de São Paulo, subir até... até enjoar, como diz o outro, né? Pretendo subir até o Maranhão, né? Hoje eu tô aqui no litoral de São Paulo. Praia Grande. Abriu um sol hoje, a previsão não era sol, mas nos iluminou, né? Um sol, dia tranquilo, hoje tá agradável aí. Minha bike tá ali, ó. Ah, bike de viagem. Praia Grande. São Paulo. É, no estado de São Paulo, né? A Praia Grande, no estado de São Paulo. Que é, se chama Orla, né? A Orla é boa, aqui tem ciclovia. Aqui tem bastante ciclovia, aqui em Praia Grande. Aqui tem, praticamente, toda cidade que eu andei, aí, nos vários lugares, tem ciclovia. Bom, né? Bom pra nós ciclistas, né? Andando na ciclovia é mais seguro. Atravesso a cidade quase todinho na ciclovia. Desde as outras, antes da Praia Grande aqui, eu vim na ciclovia. Isso é bom, né? É mais seguro. Na BR, o cara anda no acostamento, né? É diferente. É isso aí, então, pessoal. Vamos ver se eu tomar água de coco, né? Também sou filho de Deus, né? Já almocei. Paz a toa, Deus. Paz a toa, Deus.